E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogadê, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vem ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogadê. Então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, então só bora né rapazadinha, bora, vai deixando o like e se inscrevendo. Bora, 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 bora. Hoje eu sou fúmido punch, você falou, até dos seus 6 e 30 título, rima fritaleira, os 3 títulos que eu ganhei em 4 meses, já valei sua carreira inteira. Acho que esse cara agora tá se confundindo, ele tá falando essas fita que valem minha carreira inteira, mano com certeza é esse cara que tá rindo. Ele fala que eu nunca olhei no Jaraguá, meu parceiro mano agora sabe o mando rima, eu nunca vi sua cara lá no Ceará, nem no RJ, Espírito Santo, Santa Catarina. Olha só que foda, também não vi a sua, não significa que você não tenha colado, eu também não tô falando que você não é a rua. Olha só que foda, disse que eu não viajei, olha só que foda, disse que eu não viajei, é porque até agora eu não vi se corre, mas no dia que eu ganhar tenho a certeza que eu ganhei. Eu vou ter a certeza que você ganhou, meu mano, é o que você acabou de falar, se você ganhou eu vou olhar o seu título, vou ver que é verdade e eu não vou discordar. Só que você tá falando que você nunca ganhou, você nunca ganhou. Mano, você fica pra trás, você não tá entendendo, mano, que você é o tipo de N.C. que fala muito, sempre pouco faz. Sempre pouco faz, sempre pouco faz, eu nem falei nada, na verdade eu provei o meu legado, sempre pouco faz, sempre pouco faz. Cheguei aqui na frente e eu mostrei que no verso tenho versado, você falou dos título e eu não ganhei, você tá falando isso, mas é presepada. Não tô entendendo, Sofia, eu não te julgo, você nunca ganha a Norte, ali eu nem falei nada. Fala que você não fala nada, porque você é uma cadeirada e você nem tem motivo, e é por isso mesmo que eu provo que você não tem sentido, porque mano, você não é criativo. Você disse que não ia falar que eu não sou da rua, e é por isso que eu faço o seu fim. Você não precisa falar que a Sofia é da rua, mano, olha a minha cara, as ruas falam por mim. As ruas falam por ti, as ruas falam por ti, olha que engraçado, eu já faço improvisada. Olha só que foda, as ruas falam por ti, no máximo que fala por ti é a calçada. Você tá falando que eu não tenho incentivo, tá ligado, parça, que cê já contou com a sorte. Como assim eu não tenho incentivo, você não tá olhando essa batalha da Norte? Tô olhando essa batalha da Norte, por isso que a sua rima agora é um crime. Não esquece que a Norte é uma família e falando dessa Norte eu também faço parte desse time. Você falar que minha cara tá na calçada, eu concordo isso, isso não é diferente. Porque na calçada tinha várias rodas e todo mundo que colou na calçada viu minha cara pela gente. Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo, entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei, então vai ser uma honra montar pra você que eu me superei. Muito bom é que cê se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal e o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando, o mundo tá girando, não seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando. Nem tava, agora capotou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. É o momento que eles me chamam, que eles me aclamam, te aclamam, te aplaudem. É o momento que eles pesquisam, eles se derramam. Pra todo MC que já vem até do underground. Só que ainda faz isso como eu faço, mas não reclama como reclamam. É por isso que eu tô aqui. Eu já falei que isso é tipo Jesus. Também, meu mano, por fazer por mim. E também por carregar sua cruz. Como eu disse, meu mano, quando eu rimava, eu nunca falava de amor. Eu não sabia fazer um ataque, mandar uma resposta, nem mandava flow. Então, de uma certa forma, você é Jesus pra esse moleque que é o Mauro Henrique. Que ensinou a andar sobre as águas, mas sim a flutuar no beat. A nariz primal, o quanto eu amo rima, o quanto eu amo somar. Quero ver você trocar. Eu sei que você tem ponte, mas quando a questão é médica, você não consegue me alcançar. Então, cuzão, você é uma diferença que é pregado. Chabu, então, essa é sua prece. É, então hoje é revanche da Norte, já que você queria uma revanche da FMS. Caralho, me enrolei no filme. Demorou, eu quero é por saber o meu voto, pois eu sempre me remeto. Quando eu tô batendo mano, pois meu cérebro infantil. Agora você não vê, amigo, você é idiota. Eu vim, depois CD, mas eu achei lorosa. Você foi me buscar na Norte, que é minha casa. Hoje você tá longe da tua, aí o monstro tá batendo na tal torta. Respiro, não firo, caralho. Acelerei mais alto, quando eu acabo, eu bato. Porque eu enxapo, é sagrado como fosse um salvo. E quando eu rimo, você só vai crescer no palco. Amigo, faço, proceder. A minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau. E toca na boca e colhe o choro noci. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Rapaz em três. Oh, oh, oh. Só que eu tô doido com o apetite, por isso que tá achando o vídeo. Eu vou mudando como que eu sou a galante. Até porque é parceiro, hoje eu vou te matar. Já vou provar de tudo aqui, não é robô. Tu menos uma hora do lanche. Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo. Não, mano, cê sabe quem é que é o dialogado. Cê sabe quem eu faço improvisado. Falou da noite de novo, coitado, deixei isso, é um atisado. Oh, eu não entendo como é que você morre. Por isso mesmo que eu sou na levada. Cê sabe que você morre, pra mim você é um corre. E sabe como eu faço a minha rima improvisada. Até porque ele já morreu. E eu já vou mostrando que essa data é rima crime. Aê, na métrica você não me acompanha de que adianta que é mérsica. Se não tem pontiline, cara. Cê tá entendendo como morre. Até porque é parceiro, hoje eu se fudeu. Eu vou provando que não é ninguém que te socorre. E na batalha hoje você se comprometeu. É não sei o que, eu saí da sua casa. Por isso parceiro, eu provo que cê é comum. Cê saiu da minha casa. Na batalha eu banto braza que sem prata. Eu te espanco em qualquer lugar algum. Caralho! Vou, 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 vou. Pra começar no tempo. Matando o capezito sem caneta. Rimo com todo o talento. Capezito é o que? Um diminutivo do capeta. E eu não tenho medo. Eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo. Você é o diminutivo do capeta. E eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo. Não, não, não tá em aumentativo. A sua rima é decorada e você é um arrombado. Eu não sou o diminutivo do capeta. Na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados. Caralho! Quem não pegou atire a primeira pedra. Rima que agora eu noto. Nessa dica atire a primeira pedra. Você foi o hipócrtero primeiro a jogar bloco. É, você também peca. Quer falar de pecado capital? Você vai tomar o pau. O MC não dá, já chama sete. Oi, falso salvador. Não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador. Que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão. Ou seja, não tenho medo do seu pecado. Você aumenta o meu pecado. Que se poda, ela é menta. Eu tenho pensamento elevado. Com a Bíblia no meu braço eu me sinto abençoado. Com a Bíblia no seu braço, se sente abençoado. Agora eu engatilho e atiro. Você com a Bíblia, você se sente abençoado. Roubando os outros, ou caneta do Valdomiro. O básico nunca foi homem. Porque joga tudo no meu nome. Antes com meu pão amassado do que morrer de fome. Por isso que eu vou comer o pão que o diabo amassou. Você não entendeu seu vacilão? A gente não tá falando de igreja. Tá falando de Bíblia. Falo de fé e não de constituição. Todo mundo aqui é pecador. Não tem o que discutir pecado. Meu pecado foi virar MC. Meu pecado foi querer virar MC. Quando antes disso de querer se tornar meu pão. Eu já nasci. Todo mundo que anda com Cristo. Que no dia final tem a redenção. Porque tem que se arrepender. Não adianta andar com pecado no coração. Aê, vou te falar uma vida, parceiro. Eu não sou salvador. O meu nome é Gabriel. Você acha que porque se andar com Cristo. Você vai ter a salvação. Quero ver você procurar ajudas lá no céu. Não tava parado, mano. Nunca vai tá moscando. Nós sempre tá voltando. Não caiu do penhasco. Meu mano, pra mim, mano. Você é só um fiasco. Eu te alimentava essas mentes. Muito antes do seu churrasco. De barbatana, como você tá me falando. Não importa, fui de Guarulhos ao Osasco. Posso ir aqui dessa porra até a sua. Pra mandar cê tomar no cu e vir me tornar seu carrasco. Cê não é meu carrasco. Aprende jota comigo, cê não compete. Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho, eu não paro. Eu sou jogador pra caralho. Pra mim, cê é só o carpete. Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara. Meu parceiro, aqui tem rima riveria. Cê tá falando que alimenta a mente dos manas e das minas. É por isso que eles sofrem de anemia. Não, eles não sofrem de anemia. Hoje em dia, tão sofrendo de diabetes. Porque minha rima é doce como açúcar. Falti igual bazuca. Por isso que ela te compromete. Cê tá entendendo? Eu mando bem. Que nas antigas, era carpete. Hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem. Então carpe diem, faz um oponopono. Que enquanto eu tiver chegando aqui, cê tá achando que eu zica da quebrada. Mano, eu vim tomar seu trono. Cê não arruma nada, não tem problema pra mim. Porque eu vi que contra mim cê não compete. Cê vai fazendo o que você quiser. Cê pode fazer tudo o que cê pensa, mano. Cê só não faz rap. Posso fazer um carpe diem, um bolopono. Pode pá, vou matar. Posso fazer até um feng shui. Porque eu já tava aqui antes desse cinema que tepá. Então vai pra lá. Aí, cuzão. Eu faço a rima mais esferica. Eu faço a sua galera, fique sério, cara. É expressão, mas não é expressão numérica. Não é expressão numérica, da hora de verdade. Eu vi que cê falou francês, meu parceiro me envolveu. Só que eu não tô entendendo. Esse linguajar é de outras terras. Esse bagulho nunca me pertenceu. Então tô tranquilo, de verdade. Mostro pra você quem é freestyle. Lá da zona sul, meu verso é brasileiro. Se cê quer ir em estrangeiro, eu mando ir japonês. A toma no seu cu. É por isso que eu falo na rebota. Tá ligado? Faço rima. Colo sozinho, não preciso de escolta. Você pode falar que cê é japonês, mas vai tomar de vez. Então toma essa resposta. Ele é japonês, vai tomar no cu. Só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta. Só que nessa aí cê tá tirando. Aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena. Enquanto você tá índio, meu parceiro, nós tá volteando. Só que não tem problema. O bagulho é louco, é na minha vez. O Apolo tá aí dentro de casa e pergunta pra ele o que eu faço com os japonês. É verdade, suas barras não é quente, mas é impossível não dizer que isso tá bom. Eu faço história sonora, você só faz som. Eu peguei nosso som e babei a guia e voltei lá com o Rafa Moreira. Sabe o que ele me disse? Não faz o suprão, você tá acabando com a sua carreira. Ele hoje é só no momento. Vai perder para o break-off de meus pichos e cê sabe que não tem instrumento. Ele falou da carreira, então tu espera o momento de carreira. Eu tava acabando aquela que já tinha se encerrado faz tempo. Não, porque isso não tá bonito. A minha carreira ela não se encerra. Não encerra a carreira, eu renovo o ciclo. Entendeu qual que é a fita, meu parça? O que o break-off não improvisa? Eu tô renovando o meu ciclo de melhor da noite pra uma lenda viva. Meu parceiro já tá animado, ainda não tem que ser vada. Eu já vou te explicar, essa barro que me fez chorar não foi a morte do Mufasa. Por que cê falou até de ciclo? Eu já tô numa partida. Você é Nátil, vive, morre, tô te passando. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida. Só que você nunca vai ser nem cicabuloso. E o break-off de chum no palco e perder sua base. Que aí é sempre um ciclo vicioso. Digo que é a fita, meu parceiro. Porque eu vou te matar. É a morte do Mufasa, é rei leão, eu sou o simba. E é tudo que o rap pode tocar. Tudo que o rap pode tocar. Você sabe que agora eu vou improvisar. Só que o break-off é o homem da sombra, então a sombra você não pode alcançar. Ele falou que ele é o rei leão. Você já sabe que agora não vinha. Eu tô leão, tô grande, bubada. Você é filhote, você é só o simba. Pararam, farei que é o simba, há uma rima atrás. Eu posso ser o simba, ele é o refiro, porque ele tá sem gás. Mas tá suave, precoce. Isso é pior do que eu, mas você é meu amigo. E quando o rei leão tá batizado, lança a música com ele. Você já sabe que eu tô no momento. E quando você tá animado, se não tá lento aqui é 100%. Não sabe por que eu já faço minha rima. Eu vou no precoce, desliza no piso. Eu sou preto, eu sou macaco muito foda. Eu sou o Rafiki, pô. Começar no calçadão, fazendo hip-hop. Suas rimas estão nas paredes do shopping pole. Por isso, cara é matriz, meu nome é Barreto. Dei outro sentido pra igreja dos homens pretos. Então o que eu faço é valorizar barulhos e valorizar espaço. Olha que fita, você quer o remédio? Pra estar aqui estudantes, o menor que nem terminou, ensino médio. É, faz de morrido, não terminou o ensino médio, só veio com o médio nível. Aí você vai entender, agora é o Doutrino, e lá no ensino médio, nível médio é o estino. Aí ela vai tratar, prega o que é da sua cara, que com a dima rara, pronto vai batizar. Você já tá entendendo, aqui na sessão o Rafa não tava aqui, então vou jogar o mic no chão. Pode jogar o mic no chão, e não valorizar o que tem. O meu pulsão é o meu Mercedes-Benz, joga o mic ou não, jogo da cima nos camas. Jogo minha mente na aula e minha cima na sua alma. É, então joga a dima na alma, porque você também é meu irmão, então vá com calma. Você vai ter que entender, aqui é o Doutrino, quando não tem Rafael, o Tony é o domino. O Tony é o domino, ele quer seu pavor, a sua inteligência precisa do amor. Quer jogar o mic no chão para não perder? Os tribunos de Guarulhos tem mais do que você. Oh, 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 oh. Aê, aê, sou aqui agora, esse cara tá na cruz. Não é o MC que só fala de Jesus. Vai perder pra esse guarulhense, saia desse corpo que não te pertence. Sim, esse clube me pertence, porque esse corpo atrás eu lembro esse Guarulhense Só falo de Deus, pois ele tá no ouvido, entenda que demônio também é um anjo caído É, tem Deus e tem demônio, só que se clama eu uso meu neurônio Deus e o demônio, eu vou explicar, um fala pra eu te salvar, o outro pra eu te matar Não vem, caralho! Vou continuar parando, mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen, preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar, você vai perceber que eu nasci pra vencer A Copa Pistó é pra você, você quer taças vazias Eu quero corpos cheios, por isso nas esquinas, já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo, com a minha ferinjeria Meu pricks parece um barraco, brinca todo dia Enquanto o meu tá parado, eu vi corpos bonitos com velório estragado Você tô de trezentos com uma competição Se separar, cê morre, seu pai ou morre um irmão Entenda a diferença de mim pra você Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga pra quem morre, pra quem mata Mas chute no seu peito que essa porra é esperta Essa porra é esperta, olha que forte Essa porra aqui não é esperta, é batalha da noite MC, cê pode parar, eu me proponho Quem foi que ensinou que folia é maior de seu sonho Não, você não pode parar na briga Continue lutando, continue na liga O basque ganhou 20, o cara me inspira Ensino que folia é o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não atire, perceba que a verdade é no inclua Você é maior que a liga, é CMS, não é bola, esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para aí, cê sabe por quê? Porque a gente é preto e veio de favela Se nós parar na pista, o mundo atropela O mundo atropela, só vem atropelar Porque eu tô disposto a vir ressuscitar É que eu e Basque, da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano, fala, quem que dominou? Eu, você, tá reto, bonito, ninguém mais que JP Jorge Masque e os tetos pra aparecer Eu gosto de renascer, mas eu cansei de morrer Eu, 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 eu Existe um graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC do amor Mas eu sou um ódio pode tudo Aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você, eu sou um favor Desde a época que tinha as mixagens dos beats E que o barretto tava nos preços O beat é, de graja o X Aluguei um triplex e esqueci de todo o Xbox Por duas buchas de 10, é, eu desconectei o Kinect Cê me instica e não se movimenta pra meus sons de rap Olha o rap de o final do dia Eu tô acertando, eu vou encartando Você não é o bumbeto Eu vou explicar, eu te conheci no yeah E hoje cê faz... AAAAAAAA Eu entendi qual é a parada, mas tá osso Porque o Murica cospe no chão e texé Bem antes no pescoço, né? Eu entendi, lá em Graja é o X Mas isso é vida real ou seja Desligo as PECs Cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo e observando Porque cê é Fortnite, saca cada vez A safe tá fechando Oh, yeah Tive a volta do Barreto O moleque de Gueto Agora eu aviso a volta do FLP Espero que tenha aprendido na última batalha Mano que a cena precisa de você Só que meu mano aqui não arruma um problema E nunca na minha vida que eu arrumei dilema Espero que cê tenha aprendido Mas ainda que além disso Você também precisa da cena Agora que voltou, voltou Vai tomar uma surra pra aprender como que tá Ultimamente, meu mano, eu sei que você não te colaram Por motivos maiores Imagina, então pode pá Agora que voltou Vou ter que derrubar Não sei se você sabe qual que é o ultimato Não sei se você sabe sobre as últimas notícias Só que no regional tem intimidade com o formato Eu sei como se faz Eu sei como ataca Eu sei como responde ou mata no terceiro Eu sei como matar em dois versos se eu quiser Independente de tudo eu vou te matar, parceiro Faz a negação porque não vai responder Meu mano, e agora eu já mato você Podia responder tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo que não pode responder Salve Jota Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim cliente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Vita segundo meu mano Você sabe que eu sou vagabundo Então dropa Mesmo que não drope mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu tô coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Ficando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão cê se fudeu Agora botou com o pep Não me garanto Esse campo sempre foi meu Até porque irmão só faço isso por rima e construção Deixando você aqui em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço uma improvisação Por isso que a sua cara hoje aqui vai parar no chão O bufep é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões e isso vale minha vida Então tá com silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve com a NASA É a energia do poliseu Contaminando minha casa É geral e mais em 3, 2, 1 Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo O grafite apanhando Que nem te burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo Que eu faço meu compromisso É você que tá apanhado E o primeiro round Procou isso Pode ir para E o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra lembrar Só igual grid Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprender É comigo Até porque em mal é rima boa Ou você esqueceu da morte Quem que ela falou que o rock voltou Eu não é o rock E eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente você é o rock Pode crer Com o meu ao de chegar Você tem que morrer Só que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí eu vou ficar me travando E querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho Cês tão observando Sai sorrindo pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou o neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha O framework YORK E chegar a lá E a voz do povão Pi, que... Você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar Da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? O Sujeite a correção Eu não faço nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Aceita é panela Aceita é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram O Prado, o Prado, o Prado O Prado, o Prado, o Prado 3, 2, 1, 2, 1 Vá tomar meu pato, você sabe bem Meu mano, que hoje sem parar no chão Hoje sem parar no chão É, eu já tô campeão Só que você tá putido, irmão Que hoje sem parar na contramão Manda a visão pra Deus Que queja por reta a última oração Última oração Quando ouvir o motivo, amém Eu falo amém Esses dois não são ninguém O Prado, o Prado, o Prado O Prado, o Prado O Prado Ele atirou, recarreguei Com o Pum Pum, tem que O Prado, o Prado, o Prado O Prado, o Prado O Prado, o Prado Ele foi que fiz um pacante flow Só que hoje na verdade, meu mano Você sabe que onde você não e não vou É, quando eu vi tá aqui milhares e vergonha Sabe só que eu tô no ô Sobretando flow Só que você sabe que eu tô fazendo um feed flow Ok Ok Sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares e-mails para bares e rimo pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado na frente de mil pessoas? Vem ver 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 3 2 Liff RIMA Dizem que eu tô humilhado na frente de você Se daí Eu fui humilhado na frente de um milhão Meu privócio bate vorher aqui na minha vez Eu não fui humilhado Gerda que já fui amassado Eu sou humilhado na frente de vários Eu vou ser exaltado RITA S sprawir sou forte Sou momentы Obrigado meu Deus Por hoje eu tô aqui Eu esperei Na sua vida En व Prim Vai a última oração e eu sou o primeiro milagre Olha o que está no céu, mate esses caras a monte Pois ele não cumpre papel Ele falou que quer que quer que eu mando, eu vou, amém Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem bom, tem bom, sabe, eu vou, aqui, tem bom, tem bom Cês sabem que cê vai entender Eu só faço você, tá ligado, camarada? Eu só faço, tá ligado, que eu tô na atenção Na verdade é bom, bom, vai perder para o filho dos luzão Eu só faço, tá ligado, meu mano, essa aqui é a qualidade Eu encontrei do estilo norte, mas cê aprendeu o que é repeat flow de verdade? Cê é o olhão do MC, ele é mó, ele é oting Tem cara de choquivo, também cara de chacota Até vergo, encantário, tu vai ficar na boca Tu parece até o índio na embalagem, dá pra só ter tudo de pia Esse cara tá bonito, olha ele quer cantar contra o MC Piu Você cara, loki, você não é undershop Tu parece o índice que casa a casa com a mulher no Tik Tok Papo é com sua fé Menor, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem, é o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee, fica calmo parça Cante o mano verso aqui, hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, clone frustrado do Treca Cante da Shopee, eu tô passando Não vai ser o caminho, hoje você é só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou o índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu faço o teu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Eu sou o meu reino na coroa Se eu perder ela eu não perco meu trono Eu não bebi a caneca, só o café Pra poder perder as mãos de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço eu não paguei de graça Virei a noite treinando minha poesia Eu me sinto no meu quarto, mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco eu sei que não existe bicho papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama Que eu me transformei com a papolinha Eu tomei de papacolinha Mas está o trabalho de formiga Então eu me fico antes Porque eu decidi deixar de superar o palco Começava a ver minha rima Entendeu? Essa é que eu pararam Sobre bicho papão Bicho papão Até do lixo nasce o flor Pois as suas feridas Os lixos estarão Você falou, meu irmão Que você para de ser um operário Quando começou a viragem, matou Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas sim eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Tolida documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap Estou mais comprometido do que os meus amigos Que tem um emprego Ou seja, quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho Quando assusta o TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua gente é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio padrão Padrão mais chato que a gente O moleque que trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu beijo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo Judáção traiu só como web facada Traiu como beijo Com certeza E esse beijo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o rei do sede Quem será o zé do zé A amiga da minha mãe chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz construção do mesmo jeito Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver Essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom? Cês acham que tá fofo? Por isso é o campo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não é cê pegar e atirar É só na rima Que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia Foi de louco Que quando soltaram O rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo A comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora A certeza que a lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde Eu pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Tá na retina Eles aplaudiram Quando abrem na cortina Sabe o que eu faço Com a moda a medalha Pesses pós-tafado Que eles atirem trabalha só Uou Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço Nesse pouco aqui em cima Uou Quando cê chorar quem dá risada E quando cê tiver tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixem-se eles aplaudir Que minhas contas em casa Já vai tá paga Uou Eu mando do meu verso E eu vou mostrando Qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os caras que não tava ganhando caixa É os caras que me detestam Uou E aí, e aí Ah, ah Foda mesmo Ei 3, 2, 1 Rima Foda mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo isso Tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora Da tristeza dos outros Aí de desespero Porra Então se vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros são Então o rap não é sobre si É sobre falar em proporção E falar em união E aí Mas infelizmente Falaram que é quatro Você falou isso As palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupi E aí Virou tupi Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria Minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe precisou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Eu sei que pro regional você vai conseguir ir Só que com certeza você vai tá classificado Meu parça mais pro Mogi Porque na Batalha da Norte não vai ser Você vai ganhar o Arena MC Eu te troubo lá Então deixa que eu ter propriedade nessa porra Vim representar aqui Porque só eu Não vai ser você Mas cê tá ligado Eu vou te dar até uma chance Porque você sabe Você até foi campeão estadual antes Mas eu acredito no seu potencial Você é MC bom Você vai mandar uma punch Hoje aqui você vai tomar um pau No estadual você vai ter sua revanche É Porque é lá que você me tromba Porque aqui eu vou te matar Eu sei que nós é irmão Mas é família Mas tem que competir É morrer ou matar Não sei se dá Porque a gente é família E vem na favela Mas ouro por olho E dente por dente E você sai cego E também banguela Demorou 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 Olho por olho É sangue por sangue E dente por dente Realmente Engraçado Aí na banguela Me mantive sorridente Contente Feliz seguindo na vida Meu money matando você Independente é propriedade Eu sou atual campeão de SP Então por isso que eu tenho a dizer Agora bate você vai se fuder Deixa pra cá tem a propriedade Propriedade tem o mais que você Talvez não nessa casa Porque você tem 20 Eu tenho 10 Mas em questão de rima Você não chega aos meus pés É Quer incomodar esse inquilino Por isso agora não fez seu papel Pode ir pra mano Se é proprietário Não me incomoda Eu também pago aluguel Então meu mano Não vem dizer Que eu também não represento a casa E é por isso que agora meu mano Eu fiz uma coisa Espero que não faça É por isso que eu chuto a carcaça Sabe agora mano Você corra E no time big for meu mano Quem representou a norte nessa porra Eu tenho passado por várias fases Mas eu sempre tô melhor que ontem Nem sempre tô com mais grana que ontem Só que a cada dia Mais sujeito homem Vindo na bata Limpando meu nome Colando aqui E matando minha fome No final das contas Isso é sede É muito má Que rima em microfone Que rima é a parte mais fácil Eu cheguei aqui pra dar minha vida Sei que você quer a vaga meu mano E pra você pode ser concebida Só que isso tem que ser merecido É por isso que é meu amigo Só que independente não é conforto É conforto Isso é zona de conflito É por isso que eu faço bonito E eu te jogo pra escanteio Sem maldade se é seletiva Eu não sei pra que que você veio Sem maldade se colete um crime Hoje eu te volto na vitrine Esse ano o bico e fora ele é norte Só ganha se você tiver no meu time Tô no seu time Só que no time eu sou capitão Ano passado eu tava na leste Porque eu jogo em qualquer seleção Cê entendeu? Quando eu tô em campo Na sua mente tão branco Cê fica no banco Eu explico em qualquer time Porque é respeito lá nos quatro cantos Até o Ana Rosa me convocou Só que mano eu não quis jogar Eu vim pela norte mano Porque em qualquer lugar posso me encaixar Você falou que você Tô campeão no ano passado Mas nós dois tamo na pista E eu vou continuar o legado Você ganhou o estadual Você foi o campeão antes Você também vai tá na mesma pista Mas é minha vez de assumir o volante Eu vou parar Eu vou pegar Cê entendeu? Minha vez nesse legado De eu chegar Fazer o tribo que você fez Não ficar enjoado Porque aqui No nacional Pode me mandar pra BH Pode me mandar pra outro planeta Aqui eu vou representar Mas Eu ia fazer o que você não fez Eu ia entrar nesse assunto Só que se eu for pro nacional E ganhar essa porra Eu não faço o que você não fez A gente ganha junto Pode ir com a batalha da noite Tá suave Tem esforço Não tem talento Eu trago argumento Esse cara o round inteiro Falou só de armamento Depois disse que não era bandido Se contradisse Só bota esse cara Por isso que eu vi com o colete A prova da sua falsa fala Então calma Pera aí Que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara Botar na mala Dópada E jogar na vala Então presta atenção Que agora eu faço improvisada Então bota o capacete Não adianta Que é só granada Eu tô de uma forma empírica Tenho armamento Pois a minha mente é lírica Calma Que eu se esqueça Colete de falsa Fala a verdade E atinge a sua cabeça Então amigo Aqui eu não preciso disso Não falei de armamento Falei do improviso Falei que ia matar Ele levou a mão Quando leva o atalho Leva para o pessoal Leva para o pessoal Sinceramente agora Eu mato esse animal Falou de lírico Somente tá em regime Rei do ano Lírica é o choice E ele tá no meu time Ele tá no meu time Agora eu vou matar Se ele tá no seu time Chama ele pra rimar Então chama o choice Pra ver se você tem hype Chama o super hip hop Não o super hip hype Não Eu sou o menos seguido Por isso que agora Você vai ficar fugido Não sou o super rap Vai pra puta que pariu Sou reconhecido Porque ganhou as 5 maiores Do Brasil Carabéns Camina carteirada Camina carteirada Logo na minha casa Eu sou reconhecido Também seu animal Então fala comigo Quando for pro nacional Colo, Go 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 �를 Pelo57 Calma Eu vou não risar eles Ganhar o nacional Igual eu não queria mesmo Mas pera Nacional ao não ganhar Igual eu vou da tem Se fosse pra dar certo Dava da primeira vez É Se acostuma Então é vigia Na vida inteira Porque deu certo Vem nenhuma Parou amigo Agora você se fudeu, mas nem vocês são merda, o time do Coliseu Eu tô dessa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso Nós falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando a água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te mata nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, polícia agora, mano Eu chego pra matar, joga a grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Você tá ligado, eu te matando? Não Tá ligado meu parceiro, que eu sigo pendado fazendo é improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, 3, 2, 1... Nego, nós encaixa, sua moral tá baixa Motorista, na faixa de PDS, eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade e no máximo respeito Você errou esse drop, eles gritam do mesmo jeito Você falou pra ele estressar, só que eu vou mais no meu free Como que não se estressa, não gostam de rima e de drop, gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta, é sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Máximo respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Barras e barras e barras Você pensa que o meu se estrelha é o madito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não segue, mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Treck, Rodrigo Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que eu joguei, mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não tem O que eu não fiz? Levanta os guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo que você não tem O que eu não fiz? Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o J Quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Z Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não, que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno, você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo gário com canucano Eu sou Mário, tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O que é que o Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manopla Cê trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo, essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então cê melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Do imposto que cê eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Correndo a sua dupla e ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Essa rima é o mesmo de tu Tá ligado que agora eu faço juiz Se eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 23 E você é um bota Cê tem 23 Com vida no peito E eu sem morte nas costas E vinda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia Não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o que eu não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o play-tejo Pstoffa Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o play-tejo comigo Aprende o jogo da vida Pô Entender com que afeta Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é ponte, tem que tomar, chora e vai embora Amigado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se, o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Estudando que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mas de conteúdo Barulho pra batalha, caralho E aí, colina, barulho, camina Tá no pit, que é o quê do tric Até o pente cai Num doxilique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora Eu não saiu correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da água decorada Vem, 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 rima de três, dois, um Ele não ribou Só trabou Falou da merda decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Ei, chamo eu, busco seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Chamou eu, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o chamo eu Que ele vem te bater Chamou eu, Clói, não vi Nem melhor do que você Então pode, país corto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro, Clói Que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada Não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo que você tá perdendo E é bonito o que estava vindo Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro, hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão É atirar sua pedra e foder pra mar Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o chamo eu Do improvisado Eu só arrependo o peito Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até do chamo eu E é por isso que voltei um chacota Jamoel com o zine na cabeça O autor da sua derrota Bate palma na Batalha da Norte Tá ligado? Então rapaziada Foram exatamente 49 minutos Reagindo a várias batalhas Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem o like Deixem nos comentários Top 5, Top 10, MC Estudio, divertindo de novo Aqui no canal Remusulo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau